Olá pessoal, eu sou o cantor Paulo Renato E essa canção faz parte do meu primeiro CD E é com carinho que eu convido a cada um de vocês Para curtir a minha página no Facebook E se inscrevam no meu canal Obrigado, gente O seu amor é inspiração Mudou meus pensamentos, nem sei te explicar Me traz no vento as palavras de amor Que me faz escrever, escrever pra mostrar Que tudo que eu sei é te amar Inspiração que sinto quando...